A Freguesia de Santo André das Tugeiras 450 idosos vindos das 30 povoações da Freguesia, apoiados por 80 voluntários, deram alegria e mais vida à celebração da Missa Dominical. O almoço serviu para recuperar forças e a tarde foi de animação e convívio. Francisco Lourenço, Presidente da Junta, despediu-se de todos como autarca e formulou votos para que este encontro se continue a realizar. Como estamos à porta de mais um período eleitoral, ao qual eu não posso candidatar-me de novo, dado que por força da lei já tenho três mandatos consecutivos, e por isso este convívio de hoje tem um significado especial para mim. É que, enquanto Presidente de Junta, este é o último convívio em que estou presente aqui convosco. No entanto, caros amigos, as coisas são assim. Em tudo na vida há uma altura própria para tudo. E a altura própria agora é para seguir. Luís Correia sublinhou a importância do social nas medidas que apoiam os mais carenciados. Aquilo que eu quero louvar é principalmente o trabalho que aqui o seu padre João faz aqui de Junta a esta comunidade e o trabalho que esta Junta de Freguesia, porque também todos somos poucos para fazer um trabalho de envolvimento de toda a comunidade, todos somos poucos para cada vez mais sermos mais dinâmicos e apoiarmos uns aos outros. A solidariedade é cada vez mais um objetivo que temos que ter e uma forma de estarmos entre todos. E por isso, parabéns a todos pelo trabalho que têm feito.